Oi gente, eu sou o Su-per-dai-xi! Vocês vieram falar que a internet livre tá muito boa Passou aqui esses webs, não deixa instalada lá nos computadores A U é horrível, parece que tá com webs, como ele falou ali Mas só que... não sei o que eu tenho que falar Entenda